E a gente tá com moda! Vamos! Pô, meu Deus! Faz até o retorno, tira do pé do chão! Ela é mais ou menos assim, ó! É o carro de... Aqui! 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 Tá bom assim? Vamos lá! Duas ritmos agora, assim, ó! Mais... Assim, assim, ó! Duas ritmos, ó! Um... Uh... Uh... Um... Um,рáspita!" Hei, poo... Ongas princípodw Ongas princípodw Jovem do oveloi 60 exc accountant Achei o ovelo Tem alguém dançando, aê Quem quer indo embora? 5 E é o carro de 3 Vamos lá Fazer mais uma graça 5 E é o carro de 5 E é o carro de 4 Vamos lá Vai ficar difícil agora 4 pipoca de burles 4 pipoca, vamos embora 5 E é o carro de Bebeu água? Tá com sede? Só vai beber pra te chegar em casa agora E é o tal de... Olha só agora pra ficar difícil, será que a gente consegue? Todas as pipocas juntas, será que a gente consegue? Mais uma roda bem criadora aí Que eu disse o ministério vai tocando ali pra vocês se arrumando Vamo lá, vamo lá ministério Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora você deixa a aula Tem que ser preso a rato Não tem que ser preso a rato Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamos lá, vamos lá. É, dá a impressão de que o pipoca tá tudo desampado. Agora é do certo. Vamos embora mais uma vez. É tempo de pipoca, é tempo de... As pipoca. A impressão de que o pipoca é de Dupi, que estão tão bonitinho assim. Ó, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Essa cena, eu sei que o chão de fato fala nos lugares que a gente vai, que me lembra muito o dia que a gente celebra, o dia do ano que a gente celebra, a nossa igreja, que é o dia de Vinterbochas. Eu sempre imagino o que aquele dia aconteceu dessa forma. Maria estava lá junto com os apóstolos, em círculo, rezando, orando. Enquanto isso, o Espírito Santo veio sobre eles. E esse Espírito Santo continua com a gente até os dias de hoje. E permanecerá até o fim dos dias. Então, a gente já louvou, já brincou, pulou. Mas, meu irmão, agora nesse momento eu queria te convidar a não deixar a graça passar. A gente vai fazer o seguinte. Você agora vai virar pra pessoa que tá à sua direita. Esse lado aqui, ó.